Olá amigos e amigas internautas, esse tutorial é um tutorial do Adobe Photoshop, eu chamo esse tutorial de Os Olhos de Alita. Alita, o anjo da noite, é um filme que entrou em cartaz este ano de 2019 e na realidade é a história de um ciborgue, um ciborgue que usa uma blusa roxa, calça jeans, ela foi encontrada num ferro velho por um cientista, se passa no futuro. E o interessante é que os produtores do filme, os diretores do filme fizeram, criaram a Alita com olhos enormes, assim no estilo de mangá. Por isso que isso atrai muito atenção, esse revestimento que a atriz que desempenha o papel da Alita faz no filme. Esse revestimento foi feito sobre a atriz Rosa Salazar, que interpreta muito bem a Alita. Eu falei anjo da noite, mas não é. O filme chama-se Alita, anjo de combate. Mas então, minha gente, o interessante são esses olhos que atraem muito a gente quando assiste o filme, além de que o filme é ótimo, né? Mas o nosso objetivo agora é pegar um rosto, uma fotografia de mulher, logicamente, uma moça, uma garota, e nós vamos então mostrar através do Photoshop, de uma maneira muito fácil, com uma única ferramenta, como que a gente transforma a foto, os olhos da foto, nos olhos de Alita. Vocês viram aí a imagem da Alita, para quem não assistiu o filme. Então, nós vamos fazer essa transformação através do Photoshop. Vamos começar, então. Então, vamos lá, minha gente. Já estou aqui com o Photoshop instalado, só para informação de vocês. vocês. Vamos mostrar a vocês a versão do meu Photoshop. É o Adobe Photoshop CC, versão 2014, e que funciona muito bem. Aqui está o rosto, né, da pessoa, mas vocês vão ver que é um truque. É um recurso tão fácil, mas tão fácil. É um filtro. Nós vamos lá no filtro. É o filtro dissolver. Clico aqui. Agora eu tenho o tamanho da minha ferramenta. Já está mais ou menos calculado. Calculei antecipadamente, para ficar bem. Mas, se vocês querem saber como foi, é o seguinte. Você coloca a rodinha aqui e acerta bem no meio do olho aqui. Acontece que essa ferramenta, ela pode mudar. Ela tem vários parâmetros aqui. A que eu escolhi. A que eu escolhi foi esse daqui, ó. Ferramenta Inchar. É essa ferramenta que vocês têm que escolher dentro desta função dissolver. Então, vocês cliquem no dissolver, escolham a ferramenta Inchar e acertem o tamanho do pincel para mais ou menos 53, 55. Entre 50 e 55 está ótimo. Aí vocês veem aqui, bem no centro, assim, coloca o olho bem no centro e dá um clique. Viram? Vamos lá no outro. Pronto. Temos aí os olhos da Alita. Tem gente que acha que pode fazer com mais um clique. Vou mostrar para vocês que, para mim, fica exagerado. Mas tem gente que acha que tem que ser assim. Eu não acho, porque você pode perceber que o globo ocular, né, ultrapassa os limites da abertura do olho. Então, fica uma coisa muito artificial. Então, vamos dar um Ctrl Z. Agora, um Ctrl Alt Z. E Ctrl Alt Z. E Ctrl Alt Z. Pronto. A gente vai voltando para trás. Mas, isso aqui até é bom explicar de novo, para quem não sabe, Ctrl Z volta só uma vez. Para voltar as vezes anteriores, tem que segurar as teclas Ctrl e Alt e aí tocar na tecla Z. Muito bem. Agora é só salvar o nosso trabalho. Mas, eu já voltei para trás. Não vou salvar, porque era esta a minha função. Este é o meu objetivo. Então, foi assim que nós terminamos esse pequeno tutorial. Grato pela atenção e até o nosso próximo tutorial, pessoal. Tchau.